O Pecan é um bom vendedor, mas não há. Ele disse que não se come mais moelas que ele não quer. Quero que a gente experimente coisas novas. Ele disse que tem tanta coisa boa aqui e a gente está a ser moelas e faves. Vamos lá ver o que é que ele vai trazer. A gente sabe que ele faz. Mandam as coisinhas para ele. Vai trazer mushrooms. Eu não sei como é que eles dizem em português. Cogumares, não é? Isso mesmo, não é? Mas ele disse que entra com queijo, não é? Vem com queijo e torradinhas no lado. Não sei, não é? Ele queria dar umas 4 ou 5 appetizers. Com um copo de vinho. Ele disse que ele é senhor. A gente vai comer daqui um bocadinho. Olha isso. Um dia bonito. É maravilhoso. A manhã é friada aqui. Então, isso vai estar cheio. Está bom. Vamos lá. Sim. Olha, a gente também ouvimos que há... A gente não sabe se é verdade. Mas há comentários que as máscaras vão sair para o mês que vão. Ah, porque tu não fazes causa daquilo... Tu está bom. Provavelmente pulando o meu chão, não é? Escute para mim. Como é que os Estados Unidos fizeram? Eles agora tiraram as máscaras. Ah, não. Mas pode estar de frente aqui. Ok. Se esse lugar tirasse a máscara daqui um mês, isso sempre estava cheio de piolho outra vez. Eu não sei. Talvez toda a gente já viu a vacinação. Está aqui de vegairei. E sei se tu sei tanto. Sim. Ah, eles podem tirar a máscara. Eles são para mim. Assim, problema nenhum. Olha, para não ficar doente. Não ficar. Não ficar. Não, já que eu fugi. Não ficam famosos. Não ficam famosos. Então, essas são as mushrooms. Sim. Oh, eu gosto das pequenas coisas. Outro é diferente, não é? Sim. São francês. Ok, eu não posso comer minhas, na verdade. Porque você não precisa de nada. Não, não precisa de nada. Não precisa de nada. Exatamente. Mas é isso que ela diz que são oafes. E 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 oafes. Exatamente. E oafes. E oafes. E oafes. E oafes. E a Sofia é uma boa casa. Oh, senhor. Não posso pagar suas coisas? Ok, deixa eu tentar. O Dum. Tenhas de falar com o Dum. Eu vou falar com o Dum. O Dum dei Peppas a gente. Vamos lá ver. Prontos? Vamos para ver se está bom. Vamos ver. Se diz mentiras, ok? O que é o melhor. Ok, já tens de se matar. Então, como o nome. Ok, o meu colega aqui. Ele não acabou em nada. Eu não vou filmar ele, ok. Que bom o nome dessa coisinha aqui? Julien de Couguimales. Julien de Couguimales. Epa, de onde é que vês porquê senão? Eu não, mas há para que vês. Julien de Couguimales, sim senhor. Isso aqui é as nossas moalhas. O nome Julien teve a ver derivado ao corte. O corte utilizou... Estás assistente na casa, parceiro? Um bocadinho. Mas ficaste famoso. Sim, é muito bom. E são derivados ao corte de Couguimales. Que chama-se corte Julien. Ou seja, foi Julien de Couguimales. Prons, avans. Mas essa blusa, fala assim. É puxo com... Com muito de notas e poucagem gratinado por cima. A anterior mato não se servia com essas torras. Mas derivados... Bom feedback. A gente comecei a utilizar a torra. É melhor ainda a cupom. Prons, sim senhor. Mas eles podem saber pelo menos o tempo. Não, não. Rui, ok. Rui, pronto. Ela é muito privada. Pronto, ok. Traga toda a família ou apareça para almoçar. Independentemente do que o traje aqui, o açoriano tem o prato perfeito para qualquer ocasião. Tudo, desde os clássicos portugueses a novas versões dos seus pratos preferidos. O açoriano será a sua casa longe de casa. Restaurante e bar o açoriano pode saborear as ilhas a partir daqui. Ok, então nós gostamos da verena. Sim, gostamos bastante. Foi imenso. Sim. O Rui quis empurrar a gente para... Eu disse, é lá só um pequeno, mas sempre dois para a mesa. Mas a gente tem que viver em casa essa semana feita, já feita, nem sequer para fazer. Ele é um grande... Sim, senhor. Bom, enfim, o nosso canal YouTube, a gente fazemos muito bom, não é? Foi o cheque maior que a gente tivemos através do YouTube. Foi a gente quer agradecer a todos. O YouTube, a gente não pode dizer o preço certo. O cheque foi entre 300 dólares a 400 dólares. Se foi... Em dólares. Em dólares, sim. Foi aí uma quantidade aí dentro. A gente não pode dizer quanto vai por causa que o YouTube através... As leis do YouTube, a gente não pode dizer quanto vai que a gente ganha direitinho. Mas pronto, foi bom. Sim. A gente quer agradecer a vocês. O YouTube e o Sr. Braga. Muito obrigada. Obrigado muito. Sim, senhor. E o Sr. Braga. Vocês têm que ir ver o restaurante dela em Gloucester. Tá ficando meus patados. Tá bom, amigo? Olá, miniclope, miniclope. Quase a pessoa, miniclope? Tu tens no YouTube channel. Quase? Oh, eu disse mesmo. Oh, eu disse mesmo. Ei, bro. Eu já queria. Sim, bro. Ele é muito bonito. Sim, ele é. Se eu digo que o Braga também está arranjando um restaurante. Sim. Ele fez um espatoque lá atrás. Para as pessoas comerem lá atrás. Sim. Mas assim, através do Vran. Mas eu acho que aquilo é para Vran e Vran. Eu tenho coisa. Eu vou fazer um reclamo novo. Só para vocês verem. Vocês que vêm ao restaurante e vêm lá comer. Eu tenho um aqui. Oh, queres aparecer? Só para o YouTube. Só para o YouTube. Só para o YouTube. Só para o nome do canal. Oh, Benji Studios. Ok. Tira a máscara para a gente te ver e lá vou. Não. Como tem nome? Fabio. Tu tens o YouTube channel? Tu tens o YouTube channel? Ou no do teu canal? Miniclope. 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 Ok. Pronto. Vocês fazem o subscribe aqui para mim. Para vir? A pessoa não tem o vídeo. A pessoa não tem o vídeo. Não, está aí de Saraiva. Ah, está bem. Também é de jogos de sã. Ah, sim? Pronto, está bem. Forças, né? Então, como eu estava dizendo, então, nós queremos agradecer vocês muito, sério, muito obrigado. Então, como eu disse, a gente não pode entrar em detalhes. O cheque foi de 300 a 400. Então, um bom cheque. Mas é por causa de vocês que têm visto os nossos canais. A gente agradece bastante. O YouTube também tem mandado massagens para a gente. O nosso canal tem algo diferente que muita gente que não tem. Muita gente veja os nossos vídeos de princípio ao fim. Isso é especial, cara. Não é de mentira. Obrigado, galera. Sim, nós realmente. Vocês estão a ver o vídeo de princípio ao fim. Só está tirando de fora 2% do vídeo. Isso quer dizer, cara, nos commercials. Mas vocês têm que ver os commercials. Cá para a gente ganhar os dinheiros. Como o nome dele, o Raul. E os outros, eles têm todos estão a dizer, quando a gente vê, é dito 1 dólar de rio. O Carlos, você conheceu o Joseph. já dá. Já dá. Já dá. Já dá 2 dólares de rio. Pronto. Anyway, aqueles comercialzinhos. A gente só ganha um paninho, dois paninhos. Cada comercial. Mas ele adora. Sim. Sim. Aquilo vai contando. Não só no vídeo novo. Aquilo vai para os vídeos antigos e tudo. Sim. Vai sempre. Vamos dizer tudo para vocês. Sim. Mas, enfim. Obrigado. Muito obrigada a vocês. Então, vocês continuem aí. A gente está indo de bom de Veigarém. O canal, às vezes, quando cresce de Veigarém, dura mais tempo. Sim. Tem muitos que crescem muito de praça e vão-se embora mais rápido. Então, está bom. O YouTube está mandando cartas para a gente, e-mails, a dizer, vocês continuem aí. Vocês estão fazendo de bom. Vamos lá ver. Isso vai continuar sempre para fora. Eu nunca pensava que a gente ia ter tanta gente a ver a gente. Ok? That's the honest truth. Quando eu cheguei 80, eu fiquei feliz, feliz. A gente já tem mil e seiscentos. Oh my God. That's a blessing. E isso é mesmo família. Isso é mesmo família. Isso é mesmo pessoas que, quando a gente manda e-mails para a gente, manda e-mails para a gente, manda e-mails. E também através do Facebook. Agora a gente pode ver vocês. Eles estão começando agora também. Eles chamam-me aqui, Eastland Grand. O 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 Eastland Grand. Tem várias maneiras. Mas pronto. É só queria agradecer vocês. A falar só. Muito obrigado. Muito obrigado. É lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E vocês são subscritores do... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É a source diving. A source diving. É. Yeah, porque o meu vejo estava bem. Eu vi vocês virem e eles são coisas bonitas. É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Azores Diving! É muito bom! From birthdays to wedding showers to a just-because family gathering. With classic Portuguese flavors that the whole family will enjoy, the Azorian has the perfect dish for everyone. The Azorian will be your home away from home. You can taste the islands from here.